Música Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Nacional Vou conversar agora com o Bruno Barreto Bruno Barreto da Checkmate O professor aqui da Checkmate Todo mundo falou de você Bruno, estava comentando com os teus atletas agora Que eu entrevistei individualmente, cada um no cinturão Checkmate hoje foi que ganhou mais cinturões aqui, né? Quantos que foram? Foi absoluto branca, azul leve Roxa pesado Marrom pesado, preta leve Preta pesada e preta mágica Dos 12 cinturões, você levaram 8 8, é verdade, né? Qualidade acima de tudo, né? É bastante, é isso que eu estou falando, né? E absoluto, né? Porque teve Tem um menino teu aqui que fez 14 lutas Porque lutou no Gui E depois lutou categoria, ganhou as duas E ainda por cima, ganhou o absoluto Isso, tivemos dois atletas, na verdade Ganharam categoria, absoluto E lutaram sem que mundo Foi o Thales Soares na faixa preta E o Matheus aí também na faixa roxa também Tá danado aí que fez agora A final da absoluto roxa pesado A Checkmate arrebentando Quem quiser treinar na Checkmate aqui Aonde que fica? A matriz, ela fica em Morro Branco Na Avenida Nascimento de Cacho Mas tem academias aí no interior As filiais Tem quantas por aqui? Aqui mesmo funcionamos com 7 academias Isso, isso Caramba O Leozinho e o Ricardinho conhecem já de muito tempo Né? De muito tempo E quando eles fundaram a equipe, cara Mas a equipe deles agora ganhou uma proporção gigante É, graças a Deus Nós viemos fazendo um trabalho agora por região A região Nordeste vem crescendo bastante Com o professor Taciso Jardim em João Pessoa Com o Alexandre em Recife Nós aqui no Rio Grande do Norte Então viemos fazendo um trabalhozinho de formiguinha Que agora está dando um resultado bacana O pessoal lá fora também Que acha que é o Ricardinho que está cuidando lá fora, né? É, ou não O Leozinho Isso, o Ricardinho ele toma conta no Rio de Janeiro E é responsável pelo Nacional E Leozinho nos Estados Unidos Lá na Califórnia Onde funciona a matriz lá Parabéns aí, cara Vocês sempre representando qualidade Quer agradecer algum patrocinador? Não, na verdade agradecer a Deus Agradecer a toda a equipe Checkmate Que na verdade é um trabalho Eu como professor fico representante Mas existem todos os professores que vêm por trás Fazendo um trabalho também Entendeu? O esforço da galera toda aí Que eu sei que essa turma rala bastante Tivemos uns problemazinhos hoje aí Então é uma hora dessa, tá tarde pra caramba Mas a turma Hora da manhã já Poxa, mas é graças a Deus Eu sei que cada um acreditou no que a gente fala No que a gente procura passar Seguraram a onda aí Ficaram até tarde E a gente tá vendo aí que valeu a pena Graças a Deus Valeu a pena Cara, você saiu daqui como a equipe mais premiada Em termos de cinturão Exatamente, exatamente Graças a Deus A gente vem mostrando isso aí ao passar dos anos Que a qualidade maior que a Checkmate Aqui no Nordeste Hoje não tem Graças a Deus Obrigado, cara Parabéns Obrigado por ter vindo aí Valeu Paulo Jesus, Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Profissional Aqui no ginásio Nélio Dias Natal Rio Grande do Norte É muita coisa Valeu Obrigado 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 Obrigado